Música 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 Vai, Pelé, que eu vou fazer chame! Vai, Pelé! Ah, não, tu vai jogar com um pouco pra cima! Ah! Olha, Pelé! Que cara de papai! Que cara de papai! Que cara de papai! Olha, Pelé, Pelé! 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 João saiu, eu e ele aqui ó, bateu, gol, Pedro, 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 João saiu, ele estava e ele aqui ó, bateu, 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 bateu Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.